Uma surpresa desagradável hoje para funcionários e alunos em uma escola municipal de Itaú de Minas. O prédio foi atacado por vândalos que destruíram móveis e janelas. O dia foi de remover as pichações deixadas pelos vândalos. Os vasos de plantas estavam todos jogados pelo pátio, né? O pimbolim quebrado, uma desordem, né? Dois ventiladores foram arrancados da parede. Nas janelas das salas, a maioria dos vidros foram quebrados. Os alunos da turma da manhã foram dispensados. Aulas só para a turma da tarde. O motivo da suspensão das aulas é muito mais uma forma de prevenir os alunos psicologicamente, né? Que eles ficaram extremamente abalados com o fato. Ainda teríamos aí a questão da limpeza, da reorganização da escola. Seria impraticável a execução das aulas nessa manhã. A parte de cima da escola, onde há dois alarmes, não foi invadida. A polícia militar foi chamada, mas ninguém foi preso. E já foi encaminhada a polícia civil para demais providências aí. E está descobrindo quem, de fato, cometeu o delito. Os vândalos deixaram na escola esta seringa com duas agulhas e uma ampola. Um remédio de uso veterinário. Há três anos da direção, Marlene acredita que o fato não envolve alunos ou ex-funcionários. Nós enfrentamos aqui uma situação, que temos o campo de futebol aqui do lado. É uma área grande, onde a cobertura à noite é pequena. A única possibilidade desse pessoal entrar foi realmente pelo fundo. Um outro motivo pelo qual a direção da escola não acredita que sejam alunos, é que uma mesa de pebolim de madeira como esta foi carregada por mais de 40 metros. E o transporte delas por aqui é feito por pelo menos três funcionários, todos eles adultos. A mesa foi toda destruída e deixada do outro lado do pátio, perto da quadra poliesportiva. Há nove anos, na escola, a professora de história nunca tinha visto algo assim. A gente achava que isso era uma realidade distante da gente, né? E a gente percebe que isso já está próximo, no caso da gente. Então, assim, é um pouco desanimador. Primeiro ano na escola, ver a escola assim... Tchau, tchau.